A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio assim nunca ninguém viu igual Tá todo pronto aqui é só vir pegar A solução é arrendar Portugal Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada Tudo frio Tá na hora, agora é frio Vambora, tá no lugar Os vozes entrar Esse móvel não está pra rentar Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar E o Atlântico tem vista pro mar O Alentejo é o jardim do quintal E o heró deles paga o nosso mingau Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo frio Tá na hora, agora é frio Vambora, tá no lugar Nos vozes entrar Esse móvel está pra rentar Nós não vamos pagar nada 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 Agora é frio Tá na hora, é tudo frio Vambora, tá no lugar Nós não vamos pagar nada 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 Não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada, é tudo free, vamos embora, agora é free, vamos embora, tá no lugar, tudo pode entrar, esse modo está pra alugar.